Uma mulher do cabelo até os ombros, estatura baixa, está chorando, mas está chorando muito agora. Porque é ignorar essa revelação da parte de Deus e perder a três coisas. Um presente, uma libertação e uma resposta. Não faça que nem ela, Provérbios 13 diz que aquele que despreza perecerá. Mas aquele que ouve e tem fé, esse viverá o milagre e escuta. Porque Deus diz pra mim que tem alguém que ficou nessa revelação. E três coisas chegarão nas tuas mãos, na tua vida, ainda nas próximas semanas. Escuta a minha voz. Se você acredita que Deus está falando contigo nessa sexta-feira, 15 de dezembro, confirma com o seu nome aqui nos comentários que eu vou orar por você, pela tua casa e pela tua vida. Fortalece esse conteúdo com uma estrela, com um coração, debiará sal e que me navará sai. O Senhor te retribuirá. Eu estou todo arrepiado sentindo Deus aqui. Há uma pessoa que está com fé nessa revelação e o Senhor está dizendo, eu tenho uma provisão. A provisão que você tanto precisa. A provisão que você tanto espera. A provisão que você tanto necessita. Ela vai chegar, a porta se abrirá, a porta se abrirá. Tu não ficarás envergonhada nesse cenário. Terra amante, o réve e a súria. Pois eles te veem como coitadinha, mas o Senhor te vê como valente. Eles te veem como a frustrada, mas o Senhor te vê como aquela que dará a volta por cima. A segunda coisa é uma palavra de restauração. Recebe isso, a Geodos 9, a glória desta última casa. Será maior que a da primeira e no lugar da vergonha. No lugar do desprezo. No lugar da humilhação. Haverá dupla honra de Deus para o teu coração. E tem alguém que você ama. E não é pouco não. Você ama e ama muito. Essa pessoa, ela vai ter um encontro com Deus. Deus vai visitar o coração de alguém. Alguém que te machucou muito. Alguém que te fez chorar muito. Mas você sempre acreditou que o teu Deus era o Deus de transformação. E essa transformação, ela vem junto com libertação, restauração, modificação, oh glória. E um tempo novo para a glória de Deus. Então descanse o teu coração. Porque no lugar da vergonha, no lugar da humilhação, no lugar do desprezo. haverá dupla honra de Deus para a tua vida, para a tua casa e para a tua história.